7h57, meu amigo Evandro Ribeiro. Opa! Vou falar do leque aqui, pode ser? Mas ganhou? Mas então, rapaz, o Londrina venceu o Oeste no Estádio do Café. Repórter Larissa Trevisan tem os detalhes. A expectativa para a partida contra o Oeste era grande. Afinal de contas, era a chance do Londrina se manter no G4. No primeiro tempo, o Tubarão dominou o jogo, mas não criou muitas oportunidades. Mesmo assim, aos 33 minutos, o gol saiu deste belo chute do lateral direito, Lucas Ramon, de fora da área. Foi também o primeiro dele na Série B. Na segunda etapa, o Oeste voltou melhor, mas Netinho entrou no lugar de Rondinelli e cobrou este escanteio na cabeça do capitão Germano, que não desperdiçou. 2x0 para o Londrina. E no finalzinho da partida, quando o torcedor já comemorava os 2x0, ainda teve pênalti a favor do Londrina. Germano, de novo, anotou o terceiro do Tubarão e o segundo dele na partida.